E aí galera, Tubarão na área, tô indo pra vocês hoje um mega lançamento da Garena aí Um novo jogo competitivo, só que é diferente galera, não é de tiro, é de corrida Cara, o jogo tá topzera demais, muito divertido, beleza? Eu vou tá deixando o link pra você fazer o download direto da mente do meu site Vai direto pra página do APKPUR e baixar, cara Você não vai precisar procurar, ficar perdendo tempo procurando, vai direto Primeiro link na descrição, corre aí e baixa que o jogo tá frenético, beleza? E eu conto muito com apoio de todo mundo, beleza? Vamos clicar aqui, tá galera? Vamos clicar aqui e vamos ver que tem essas paradas aqui, ó, tá? Solo Speed aí, vamos que vamos, que a parada aqui vai ser louca Ó, vamos lá pra racezinha lá, vai botando aquele like aí E outra coisa, eu postei um vídeo topzera ontem aí de mito ou verdade, a nova série do canal Vai aí embaixo também, vai tá o segundo link na descrição pra você acompanhar e ver se realmente Você vai curtir essa série e vai deixando dicas pro tubarão aí, tá? E outra coisa, aqui embaixo aqui são personagens reais, tá? O jogo é competitivo aí, é online, beleza? PVP, tem equipe e a gente vai testando aqui, cara A gente vai testando aqui porque a gente aqui é carne de pescoço mesmo A gente não tem tempo ruim, vamos que vamos que a gente aqui é aceleração total Sabe todo mundo que sabe tubarão, porra, dentro do mar ali do Minas Gerais E vamos lá, galera, vamos lá, ó, tá vendo aí, ó? Beleza, show Ó, nível 8, aqui é o nível, tá? Nível 8, nível 5, nível 8 Nível 15, malandro, nível 15 Vamos lá, a gente é nível 3, se eu não me engano, é isso? Vamos lá, isso, isso aí, ó Ih, moleque Já começou bugado o jogo aqui, que isso? Beleza, beleza, beleza Caraca, cheio de coraçãozinho Beleza, já tomei primeiro, moleque Já tomei primeiro Ih, ali tem um... Tem uma passagemzinha ali que eu achei uma passagemzinha secreta, hein? Beleza, beleza, tuba Vambora, tomo bem Cara, que pista sem vergonha é essa, cara? Vambora, vambora Ha, 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 moleque Isso, cupad Larga o aço Caraca, não veio nada Vambora aqui Que essa pista aqui não dá pra gente fazer o turbão boladão não, galera Turbão boladão não Beleza Show Até eu bati, hein, galera Até eu bati aqui Ih, moleque Que isso? Cai aqui, malandro Vambora Vambora, parceiro Ha, ha, ha Moleque Que pista louca, malandro Vambora Ha, 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 ha Moleque Olha isso Que isso? Ó, pra primeirão, tuba Primeirão, tuba Primeirão, tuba É isso mesmo? Ó, ó, moleque Ha, ha, ha Beleza, beleza Beleza Aqui tem muita curva, tá, galera Aqui tem muita curva A gente tem que tomar cuidado aqui Eu tenho dois turbão boladão ali, ó Tenho dois turbão boladão ali, ó Isso, moleque Aqui, ó, aqui, ó Ih, fiz uma manobra bolada ali Mas vamos lá, vamos lá Sem usar o turbão, hein, galera Sem usar Ah, cupad Agora sim, parceiro Agora sim Uh, 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 uh Vambora, tuba Beleza Caraca, primeirão Primeirão Disparei, malandro Disparei Que isso, malandro Ó, ó Agora tô bonito na fita Caraca Cadê os caras, malandro? Cadê os caras? Tô bolado aqui Tá muito Pô, caí de novo aqui, malandro Aí, vão me passar, malandro Caraca Tuba Que mole foi esse, parceiro Ih, 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 ih Bora Ih, após, que elas tão chegando, hein Tão chegando, hein Tão chegando Ah, moleque Tá lá Ha, 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 ha Primeiro Dei muito mole, hein, cara Dei muito mole Quase que eu não consigo chegar em primeiro aí, hein Mas tá maneiro Vamos lá Rapaziada O jogo é diversão total, beleza? Vai brotando aquele like aí Compartilha o vídeo com o amigo de vocês, tá? É o novo jogo da Garena Primeiro link na descrição Pra você fazer o download direto Da PK Puri, beleza? Lá tô me comemorando, malandro Joga pro alto Ha, 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 moleque Champanhe pra tudo quanto é lado, malandro Que isso, moleque Que isso Vamos pegar aqui uma paradinha aqui, ó Level 3 Falta pouco pro level 4 Beleza, olha lá Primeirão Bonito, bonito Ah, dá até pra adicionar eles como amigo, cara Ó, dá pra dar like, ó Beleza Vamos dar um likezão Vamos dar um likezão Vamos dar um likezão Vamos dar um likezão Pra Garena continuar aí Brincou com o Tubarão aí E vambora Então vamos continuar aqui Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que a parada aqui é insana Eu curto demais esse tipo de jogo assim De carro Pô, diversão legal Beleza, ainda mais assim Online, cara Vamos ver Tem uns modos aí Boladão de você coletar as paradas na pista aí Vamos ver Vamos ver pra onde ele vai direcionar Vamos seguir aqui o passo a passo aqui Pra ver pra onde ele vai direcionar a gente Então é pra você Vai coletar as paradas na pista E vai jogando, cara Vai jogando Parada louca, hein Repara aí, galera Tem mais adversária aí Só Gringolândia, mano Só Gringolândia O jogo é pesado, tá? O jogo é pesadinho, tá? Primeiro link na descrição Pra você correr e baixar rapidinho Vamos que vamos, hein, galera Vamos que vamos Se você não assistiu o meu vídeo de ontem Tá aí o primeiro link Então o segundo link na descrição, beleza? Assiste que é Mito ou Verdade Uma parada na loja Misteriosa Topzera demais Vai ajudar vocês, hein Vai ajudar vocês, hein Vambora, ó A galera tá no nível Esse ali tá no nível Dezesseiro, mano Vambora Vambora Vambora, tuba Isso aí, moleque Isso aí, ó Ah, moleque Aqui com tuba não Ah, moleque Vambora, tuba Vamos por cima Vamos por cima, tuba Vamos por cima Voadão Boladão Show Show de bola Tomei primeirão, moleque Olha isso Caraca Cai errado Cai errado Malandro Porra, tava bem pra caraca Moleque Cai pra terceiro Beleza Isso aí caiu errado também Vambora Segundão Segundão Acho que a gente vai ganhar essa parada aqui, mano Não tô sentindo firmeza nesses malucos aqui, não Deu certo, hein, galera Vambora Vamos por baixo Vamos por baixo Vamos por baixo Acho que a parada ali em cima não deu muito certo, não Não deu muito certo, não Segundão Ó, segunda volta Primeirão Vambora, tuba Vambora Uhul Moleque Ah Pensei que ia dar pra fazer o A parada da Ah Ih, moleque Primeiro, moleque Primeirão Vambora 325 de ping Beleza Show Ih, rapaz Aqui tem uma parada aqui diferente, viu Caraca, moleque Beleza 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 Ó, ó Primeiro, rapaziada Primeiro Tomo bem na fita aí, ó Caraca Essa curva aqui foi do mal, mano Dessa curva aqui Foi cabulosa, malandro Foi cabulosa Vamos ver bem nessa curva aqui Beleza Show 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 Primeiro Ha, 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 ha Moleque Top Nós mitamos nessa corrida, cara Mitamos mesmo Vamos ver lá a comemoração lá Que foi top Agora que eles estão chegando, malandro Que isso Joguei muito Joguei muito mesmo Olha lá Só eu Só eu no palanque, galera Só eu no palanque aí Show de bola Comemorando Vamos aí, moleque Nível 4 Tá lá Dominamos 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 Vamos de novo Tá aí, tá aí a rapaziada aí, ó Tá vendo, ó Rapaziada do Face aí Disputando com o Tuba É a última corrida, galera Última corrida Vamos ver, galera Dependendo do feedback de vocês Eu vou postar de novo Esse vídeo aqui Vou postar de novo Esse joguinho Primeiro link na descrição Pra baixar o jogo Segundo link Pra assistir meu vídeo de ontem Mito ou verdade Rapaz, olha isso, ó Nível 15 Nível 8 Nível 19 É, moleque Tá florido Cheio de menino aqui na parada Tubarão dando tchau, ó Menininha ali, ó Show de bola Vamos lá, Tuba Vamos lá, Tuba Vamos que vamos Ih Por que ele sempre larga em último Por quê, galera? Rapaz Ó, ó Tamo passando aqui, hein Ah, colhei Colhei atrás dela ali, ó Bonito Caraca, malandro Aí Essa curva aqui é sinistra, hein, galera Essa aqui é sinistra Essa aqui é sinistra Essa aqui é sinistra Tá bolado Tuba tá bolado Vambora, vambora Tuba, vambora Que essa daqui é sinistra, hein, malandro Sai daí, puto Caraca, malandro Tô mal, hein Tô mal, hein, galera Que isso Vai, vai Aperta o coisa Caraca, deu A velocidade máxima aqui, galera Ah, era pra ter ido lá, rapaziada Dei mole, hein Dei mole Beleza, beleza, beleza Caraca, tomo mal, hein Tome em terceiro aqui Caímos em quarto aqui, beleza Caraca, mano Caraca, mano Que puto Filha da mãe Perturbar outro Caraca, passei com a flecha Agora, seu Caraca, ele bateu em mim Mano, safadeza, mano Serviu? Se escorou no tuba, mano Rapaz, que maldade é essa, mano Em último Que isso, moleque Não, em último não, malandro Joga mais que isso Joga mais que isso, moleque Não Que isso, moleque Tubarão se revoltou, malandro Tubarão se revoltou, mano Tubarão se revoltou Vambora aí, ó Beleza Vambora, tuba Vambora Vambora aí Ah, moleque Chegamos em terceiro, mano Porta Finalzinho foi sinistro Então, galera Vídeo de hoje Espero que tenham gostado Primeiro, link na descrição Baixa, correndo Tamo junto Uêêêê